O que é que foi, moço? O que é que foi, moço? Fechou com chave de ouro. Fala aqui. Vamos fechar a nossa noite com chave de ouro. A boca do Matheus durmente da cerveja. E agora? Vamos mostrar. Matheus, como é que sabe que a boca está durmente? Como é que faz? Como é que faz? Como é que a pessoa bebe para ficar desse jeito, meu Deus? Se melou, Matheus. Eu vou impondo que eu faço quatro. Vai! Eu quero ver que você bateu assim, ó. Bota a mão no chão. Põe a mão no chão, vai Matheus. Põe a mão no chão, mas sem segurar em nada. Vai! Agora, põe a mão no chão, duvido. Você não pegou a ver agora porque você põe a mão no chão. Não tô perto, não, mano. Põe a mão no chão que eu quero ver. Assim, meu amor. E aí? O tempo só não revirou o Toninho. Põe a mão no chão sem pegar a ilhaça que eu quero ver assim. Eu tô com a perna do meu. Põe a mão no chão, vai Matheus. Duvido que eu não põe a mão no chão. Põe a mão no chão, Matheus. Põe a mão no chão. As mal a sou, Brasil. Ah, que delícia, moço! Que delícia! Ah, meu filho! Eu sei… 혜재, chorнимam muito. A Salma nem disse eu بنqueu. Bora, bora, tu… dentro do carro, bora. Bora, bora. Ele tá bom demais, dá conta. Tá bom absurdo. A gente deu, ó. Olha a boca dele, amorzinho. Matheus. Matheus, como é que você vai ficar a boca tá durmente. Põe a mão no chão, vai, duvido. Vai, Matheus, agora, agora. É agora. A gente só vai embora depois você coloca a mão no chão. Tá que pariu, hein, pô. Tá que pariu. Prime igual o seu, irmão igual o seu. E aí, prime igual o ele, ninguém merece. Põe a mão no chão, a gente vai embora. Sem se segurar. Não, sem se segurar. Vou ter que me segurar. Você coloca a mão no chão e aí, olha, guarda ali, se você não pegar a maneta pra ele vai te perder. Mas eu tô bom, não é muito, não. Andou apanhando ela. A gente vai embora. Deixa eu ficar quietinho, moço. Deixa eu ficar quietinho, moço. O que tu bebe? Condenado. Vamo, vamo, vamo. Pé a mão no chão. Bora, bora, bora. Pé a mão no chão. Assim, ó. Vamos ser a mão no chão. Tá aqui, ó. Eu coloquei, ó. Vai, agora eu tô bem. Vai, quer que a gente vá embora. Vai. Vai. Não tô tomando chão, não. Abaixa o cabelo que tu abaixa, né? Vai, meu Deus, que a gente vai embora. Vai, meu Deus, que a gente vai embora. Tá com medo, é? É! Tá com ela! Hahaha! 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 Hahaha!